e aí pessoal vou deixar aqui mais um vídeo para vocês aí ó como tirar o câmbio a embreagem né da 124 com atuador tá vendo essa travinha aqui que é o problema na hora de tirar tá vendo que ela trabalha aqui ó para frente aqui ó na canaleta do prator lá então para você tirar é o que tem que fazer isso tem que dar um jeito de puxar um pouquinho para frente essa peça pode ver que para trás aqui tem uma canaleta mais fundo aqui ó é aqui é mais fundo do que aqui é onde a trava trabalha ela tem que trabalhar na aqui na ponta aqui aí dentro da canaleta do prator quando você colocar ela tem que vir aí ó e ficar na canaleta lá para não ter perigo de escapar e se ela trabalhar na canaleta para trás ali ó aí ela escapa né então para tirar você tem que levar um pouquinho para trás ó apertar ela e puxa o prator fora o câmbio muita vez você vai tirar o câmbio para trocar a embreagem e das vezes a trava aqui tá meia dura de sair você não conseguir tirar você pode sortar o prator com tudo lá você tira com tudo depois fora você pode apertar com o licate aqui ó também dá ó aperte com o licate aqui você fecha ela dá uma batidinha na luva né leva na canaleta mais fundo ela trava aí você dá uma batidinha na luva a luva vai para dentro e o prator se alavanqueia o prator para fora e ele sai então é o segredo de tirar as câmbio você daí você não pode querer tirar o câmbio sem destravar isso aqui senão você arrebenta o atuador e para montar é fácil né você colocou o prator no lugar empurra aí fecha essa travinha aqui ó você pode colocar fechar essa trava aqui colocar um caninho aí de pvc aí um caninho que se dê a medida aí para fechar esses dois bracinhos aqui ó aí você coloca a hora que você encaixar lá você tira o caninho a trava vai encaixar novamente no lugar né vou mostrar ali para vocês a canaleta onde vai essa trava aqui no prator então aqui ó aqui ó aqui é a canaleta onde trabalha aquela trava lá que eu mostrei para vocês então você tem que fechar ela aqui por fora aqui ó na hora de tirar o prator se ela tiver mole para fechar você consegue tirar o câmbio senão você pode em último caso tira o prator junto né aí fica o prator fica já no câmbio aí você tira com tudo depois você acaba de tirar o prator então essa é o segredo da 124 né na hora de tirar o embreagem para você trocar ou tirar o câmbio também tanto faz com tudo jeito tem que destravar aí se você não destravar você não consegue tirar né então fica aí mais esse vídeo aí por vocês aí ó aqui tenho certeza que vai ajudar muito daí tá bom e até o próximo aí que Deus abençoe